Oi gente, tudo bom? Essa aqui é a segunda aula do módulo do Word. O que a gente vai aprender hoje? Vamos aprender a montar gráfico. É bem tranquilo. Então, aqui no começo, na página inicial, são as configurações para texto. E é onde a gente vai encontrar o gráfico. A gente encontra a parte dos gráficos na aba Inserir. Então, aqui na aba Inserir, tem as partes que você pode colocar forma, as formas, imagem, clipart, smartart. Essa daqui a gente só vai aprender na parte intermediária. Como a gente está trabalhando o básico, vamos mais focar nos gráficos hoje, tudo bem? Então, aqui na parte de gráfico, é exatamente igual, praticamente igual a parte do Excel, que a gente já viu. Então, se você clicar aqui em gráfico, ele vai te dar as opções de gráfico. Aqui do lado, está vendo os modelos? Aqui também, você também consegue ver quais são os modelos. Então, se eu clicar em linhas, está vendo? Ele já vai para a parte de linhas ou colunas. Ou, se eu rolar para baixo, ele também vai me trazer todas as opções. Então, o que eu vou pedir para vocês? Hoje, a atividade é que vocês façam esse gráfico em casa. Só que o modelo que eu quero que vocês utilizem é o gráfico em barras. Então, eu vou passar um modelo e vocês só têm que repetir em casa. Então, dentro do gráfico de barras, aqui no primeiro modelo, você clica em cima dele, vai em OK e ele tem que aparecer para você. Ele gera uma coluna na lateral, está vendo? Que é um arquivo de Excel que ele abre para você poder arrumar o seu gráfico. Então, o que eu preciso fazer? Assim como no Excel, eu tenho que colocar as informações, tanto na coluna como nas linhas. Então, a informação que eu vou colocar aqui é a mesma que vocês vão ter que utilizar na atividade de vocês. Então, aqui é onde estiver a categoria, que é exatamente aqui na lateral, está vendo? Do gráfico, é onde vai entrar a informação. Então, o que eu quero que vocês coloquem? Eu quero que vocês coloquem a informação de quantos homens e mulheres estão frequentando a escola. Eu vou pegar a informação aqui para vocês poderem ver. Então, está aqui, está vendo? Aqui em cima. Então, quantos homens estão frequentando a escola? Então, a porcentagem dentro do estudo fala que tem 43 homens frequentando a escola. Então, eu vou colocar 43%. E aí, dentro do meu gráfico, ele tem que ser alterado. Está vendo? Já foi alterado a primeira categoria aqui, ele diminuiu. E eu vou para a segunda informação. Quantos homens não frequentam a escola? E eu vou vir aqui e faço a mesma alteração, que é 7,6. E lá no meu gráfico, essa mudança já tem que acontecer. Está vendo? Já mudou. A informação que você não utiliza, aqui, no caso, as outras linhas que a gente não vai utilizar, eu posso excluir. Então, se eu selecionar, se eu clicar, segurar o mouse e selecionar e clicar com direito, ele me dá a opção de exclusão. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou excluir, porque eu não preciso dessa informação. Depois que eu faço isso, eu pego a informação das mulheres, que é 41%. E depois, as mulheres que não frequentam a escola, que é cerca de 7,4% dentro desse estudo. E meu gráfico, ele tem que estar alterado exatamente igual aqui, com essas informações. Está vendo? É bem simples. Quando vocês forem fazer, aqui na parte de categoria, vocês mudam aqui a legenda categoria pelo nome que eu coloquei lá. Então, homens que frequentam, homens que não frequentam, mulheres que frequentam a escola e mulheres que não frequentam a escola. Depois que vocês fizeram isso, você pode mudar o nome. Da planilha, aqui. Então, eu posso colocar dados. E vai ser alterado dentro do gráfico de vocês. Ah, Monique, mas eu não queria que ficasse assim, separado. Então, para que essa planilha aqui, ela suma, você pode fechar ela. E os dados vão estar aqui. Ah, mas eu coloquei uma informação errada. Então, eu clico no meu gráfico, venho aqui na parte de design, está vendo? E eu venho editar dados. E a planilha, ela vai surgir de novo para mim, com as informações. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido entender. Faça um exercício. Ah, mas se você não tiver computador, não tem problema. Faz o desenho na folha e entrega para a gente. Até a próxima aula. E aí, pessoal? Dá uma curtida, dá um like. E é só se inscrever no nosso canal, beleza? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma